Olá abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Bom que vocês estão comigo aqui de volta e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso intensivão de flores de inverno, aquelas flores que podem alegrar os teus dias mais cinzas, chuvosos no inverno, a gente fica meia down assim né, mas essas flores como a petúnia que foi a escolhida pro vídeo de hoje, pode trazer alegria, pode trazer cor pra tua casa, vai te deixar mais feliz com certeza. Hoje eu vou te contar alguns segredinhos do cultivo da petúnia, pra ela ficar mais bonita e tirar mais flores e fica comigo até o final que eu vou te contar um super segredo que é como você ter a sua petúnia pra sempre. Pra você que não me conhece, meu nome é Tati Oliveira, eu sou botânica e você está no canal Verde Vida, aqui você cuida do seu bem estar cuidando das suas plantas. Algumas plantas desabrocham no inverno, outras elas são mais resistentes aos dias mais frios. Eu aposto que você não sabia que a petúnia é uma dessas plantas que são mais resistentes, que nos dão flores e aguentam os dias mais frios. Não é verdade? Agora eu vou te contar um segredinho e fica comigo que esse vídeo está cheio de segredinhos de cultivo da petúnia e esse que eu vou te contar agora vai valer o teu like. Presta atenção! Você sabia que não só a petúnia, como a roseira, como outras plantas e flores que eu falei já aqui no nosso intensivão de flores de inverno, se você perdeu algum, dá uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar pra você, vai vendo que eu já falei de algumas flores, mas vou falar de outras também. Normalmente essas plantas, essas flores que aguentam os dias mais frios, elas gostam de sol, elas precisam de sol, então você precisa colocar elas grudadinhas no sol, não esquece disso. Agora, fica comigo, cola em mim até o final desse vídeo que tem um super segredo, que é como você ter a tua petúnia pra sempre. Eu quis te trazer a petúnia nesse vídeo porque ela não só é uma planta muito amada, como ela também é uma planta cheia de cor, cheia de diversidade, de estampas nas pétalas das flores, que isso é muito difícil, você encontra estampas nas folhas, mas não nas pétalas, é difícil. E a petúnia é muito diversificada, mas também ela é uma planta muito, com preço bem acessível e que você pode ter dentro da tua casa. Agora, presta atenção nisso que isso já vai começar a te trazer ideias, vão borbulhar ideias de onde você pode estar colocando a petúnia na tua casa. A gente tem petúnia com pétalas, com flores maiores, menores, listradas, dobradas, com a pétala lisa, com pintinhas, você viu quanta diversidade? Agora imagina, abelhinha, zangão, imagina você na tua casa, aonde no inverno os dias são mais frios, são mais acinzas, a gente fica, tem pessoas até que ficam deprimidas com estudos científicos mesmo, que o frio, o inverno, deixam as pessoas mais deprimidas, assim, deixam as pessoas às vezes mais down, né? E você pode trazer com a petúnia e essa diversidade toda dela, você pode trazer colorido, você pode trazer alegria, aconchego pra tua casa. Olha só que maravilha você colocar essas tuas petúnias na janela, olha só como já traz um outro astral pra tua casa, ou na varanda. Você viu como ela pode ficar linda em vários ambientes da tua casa? Você pode colocar até na cozinha, vai pensando aí durante o vídeo aonde você pode colocar tuas petúnias. E agora eu vou te contar alguns segredinhos do cultivo da petúnia. Primeiro, iluminação. Eu já falei sobre a iluminação, mas eu vou deixar claro uma coisa. Todas essas plantas em regiões que são mais frias, no sul do país, assim, por exemplo, você pode deixar essas plantas no sol o dia todo. Elas podem tomar sol porque é um sol mais fraquinho, porque o clima é mais frio, tá bom? Agora, se você mora no norte, no nordeste, em regiões que são mais quentes, é indicado que você deixe essas plantas só no solzinho da manhã ou no solzinho do final do dia. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Elas precisam, todas, petúnia, roseira, hortência, todas elas precisam de um solzinho, porque, o que eu digo em todos os vídeos, sem sol não tem flor. O sol, ele é um estimulante natural das flores. Segundo segredinho, não pode a petúnia, assim como o amor perfeito, vou deixar também aqui no final do vídeo, o vídeo do amor perfeito, elas não podem tomar chuva. Por quê? Não é só porque o substrato vai ficar encharcado. E não sei se alguém já te falou isso, mas as pétalas da petúnia, assim como a do amor perfeito, com a chuva, elas são tão fininhas, tão delicadas, elas grudam. E aí elas ficam aquele melado e você vai perder essa flor maravilhosa. Então, é melhor que você deixe a tua petúnia do lado de dentro da tua varanda, do lado de dentro da janela, algum lugar que não tome chuva, mas receba a luz do dia e um solzinho da manhã, um solzinho da tarde, um pouquinho de sol ela tem que receber. Quanto a rega, você vai deixar a tua petúnia sempre levemente úmida. Então, o que isso quer dizer? Coloca o dedinho assim no substrato, está seco por cima, pode regar novamente. Lá no meio, no meio aqui do vaso, com certeza vai estar úmido. Aqui em cima, estando seco, com certeza que está úmido. Mas é o que ela precisa para você molhar novamente, já está na hora de molhar. Outra dica super importante é a adubação. A petúnia, assim como as outras plantas de inverno que dão flores, elas precisam de uma adubação rica em fósforo mensalmente, todo o mês, porque exige muita energia da planta para que ela tenha flores para a gente numa época que é tão inóspita para elas, que é o outono e inverno, esses dias mais frios, às vezes tem cidades que são bem frias mesmo, Então, elas precisam desses nutrientes. A adubação rica em fósforo, normalmente eu uso o NPK granulado 4148, tá bom? Agora, se você quer saber mais sobre como cultivar, quais os cuidados que você tem que ter com essas flores de inverno, dá uma olhadinha no nosso e-book de inverno que está na descrição do vídeo e vai estar fixado no primeiro comentário. Lá tem um link, você dá uma olhadinha no que ele pode estar te ajudando. E eu garanto que ele pode te ajudar muito com muitas dessas flores que a gente falou e que a gente ainda vai falar. Agora, eu não posso deixar de dar o super mega segredo de como você ter a tua petúnia para sempre. Presta atenção. Tem algumas divergências aqui no YouTube e com botânicos, com outras pessoas, mas enfim, algumas pessoas dizem que a petúnia é anual, outras dizem que a petúnia é perene. Eu faço parte do grupinho que acha que a petúnia é perene porque eu tenho experiência com isso, com as minhas plantas, entendeu? Então, tudo isso que eu passo para vocês é o que eu faço com as minhas plantas, é a experiência que eu tenho com elas. A petúnia, por incrível que pareça, e eu aposto que você também não sabia disso, você pode estar, deixa eu pegar ela aqui, você pode estar podando ela, você precisa podar ela. A gente não poda flor de maio depois da floração para ela se estimular, para ela vir com outras flores? Exatamente a mesma coisa é a petúnia. Você pode estar, depois da floração, conforme a florzinha vai ficando assim, meia murchinha, você pode estar destacando essa flor. Você tira, porque ela está seca, está feia aqui, e ela está, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, você está entupindo esse capítulo, aonde, isso daqui a gente chama às vezes de capítulo, que é aonde vai sair outra flor. Você está meio que entupindo isso, então você tira essa flor que está seca, beleza? E o que acontece? Quando as flores caírem todas, você vê que não tem mais flor, não fica triste com a tua petúnia, você vai, e essas partes que estão sem flor, estão maiores, assim, sempre essas partezinhas de cima, que estão sem flores, você pode estar podando. Você pode podar, assim, uns dois dedinhos, você poda. Beleza, você vai estar estimulando ela, além de te dar outros galhinhos, você vai estar estimulando mais brotação de flores. Outra coisa, você pode ter também a sua petúnia, por muitos anos, com as sementinhas que vão cair no solo, porque a petúnia, eu quero pegar para você aqui, deixa eu ver... Isso, nesse meinho daqui, aonde sai, aqui, por exemplo, nesse meinho daqui, da onde vai sair uma flor, às vezes fica um botãozinho bem pequenininho, que não é de flor, ele é de semente. Ele é um botãozinho bem fechadinho, vou deixar na foto aqui em cima, que é de semente. Se você ver isso, você deixa, porque essas sementinhas, ela vai secar, esse botãozinho vai secar. Você vai pensar assim, ah, esse botãozinho de flor não abriu, mas não é isso, é porque era um botãozinho de semente, e ela vai cair no solo, e vai nascer outras mudas também. Viu como é simples? Apenas a poda, não tenha medo de podar, tem muita gente que tem medo de podar, não tenha medo de podar, a poda é a renovação. A gente também acontece isso, né? A gente tem que se livrar de algumas coisas velhas, de algumas coisas antigas, ou sentimento, ou coisas materiais mesmo, para poder ter um fluxo de energia novo e mais feliz para a gente, mais alegre, como as flores da petúnia vão trazer. E essas daqui, as calanchões e as calandivas já estão aqui do lado, olha essas daqui. Não, presta atenção, você tem que ver. Olha que coisa maravilhosa, elas todas mescladinhas, assim. E tem de várias cores, e elas aguentam um super inverno, super frio, até para quem mora no sul, hein? Então fica de olho no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas, desses segredos da petúnia, e que a petúnia te traga muita alegria, muita cor, muita felicidade alto astral para a tua casa, e com as outras flores também que a gente ainda vai mostrar. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. E aí